E aí, guys! Sou o Transcendium, sem agora não perceber com vocês, e o vídeo de hoje é só pra poder me ensinar, né, de como fazer a questão da EDG, que é a EDG do Xolmon, né, da Tertaruga, das 4 bestas sagradas. É uma EDG fundamental pra galera que tá começando no game, então eu realmente vou poder te ajudar a explicar um pouco sobre o mechanic e de alguns requisitos que você vai precisar pra poder realizar ela, tá? Eu realmente vou poder te dar uma força aí e te ajudar nessa questão, beleza? E se você tá voltando a jogar agora, o GDMO, em vez do começando, ele é a DMO e não sabe como farmar com as ambas austeras, tá? Projeto T, primeiro link na descrição aqui pra vocês, um curso com mais resíduos de duração, com diversas formas pra você poder fazer a questão dos seus teras, tá? Seja você iniciante, midgame ou até mesmo endgame. Então realmente é pra poder te ajudar, se você quer farmar, não sabe como farmar, tá um pouco perdido, se você quer comprar algum item de cash shop e não sabe, assim, não é tanto de caixada, no caso. Então é realmente pra poder te ajudar a farmar a questão dos seus teras, até mais pra você também investir na sua conta, tá? No segundo link na descrição aqui tem a questão dos cores deles também, pra você entrar lá, pra trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, eles vão auxiliar vocês nessa questão também. Se você se inscreveu no nosso link, você já ajuda muito no nosso canal, então fica aí com o vídeo e fui! Bom, é isso, eu tô aqui no Determinal, né? Antes da gente partir pra poder demonstrar, né, em DG e explicar ela, né, o que que é fundamental você fazer, né? Você vai descer aqui no Determinal mesmo, você vai conversar com a Renamon, ó. Conversando com a Renamon, você pode pegar os passes. O passe do vídeo de hoje, né, da DG de hoje, seria o passe de cristal azul claro, tá? Ou o cristal de cicatriz de água, esse daqui que você vai pegar, tá? Então eu recomendo que você pegue os normais e os hards, tá? Das DGs. As passes aqui eu só recomendo você pegar se for a do Kim, do Fanglongmon, tá? Aí dele você pega a Izzy, que a Izzy dele já é uma normal, já é tão difícil, que é um negócio. Aqui, ó, você pode pegar a hard também se você quiser, só você tem que ter as energias. No caso, é que eu só tenho a energia do Trovão e na da ZDG, que eu costumo pegar, que é de chama. Eu tenho que comprar mais energia ou farmar. Beleza. Então no passe em mons, né, você vai conversar com o Guillemont pra poder entrar. Você vai entrar nessa daqui, ó, cicatriza do cristal de água. Essa seria a EDG. Seria mais fácil realmente pra iniciantes, tá? Simples de poder se realizar. E tudo que você vai precisar ter seria um de mão com mais de 16k de HP, tá? Igual que, por exemplo, minha Slasher aqui, ela tá com 15k e 500, né? Se eu bufar o HP, eu vou passar dos 16k, que seria meio que recomendado, tá? Mas eu não vou fazer com ela, se eu tô com ela que eu acho ela bonitinha, tô jogando um pouquinho com ela aqui. Mas no vídeo eu faço com o Toei, algum bom que pega a questão dos requisitos, tá? Então os requisitos meio que seria a questão dos 16k de HP, mas você esteja com umas jogas, pelo menos, que vai te ajudar bem mais nessa questão. Uma O, uma Omega. Tem umas jogas aí que vai te ajudar mais, tá? Que ele esteja clonado ou até mesmo transcendido. Também vai te dar uma força maior aí. E que você esteja em PT. A PT vai ser bem fundamental também pra você poder fazer, caso você esteja começando, né? Porque realmente esse vídeo é dedicado pra galera que tá começando e se sente um pouco perdido com a questão das EDGs. Vou estar explicando as outras também futuramente aqui no canal também pra vocês, beleza? Quais são as recompensas, né? Que a gente pode obter com essa questão da EDG, né? Que seria a do Sean, que é a da Tartaruga, né? As recompensas seriam essas, ó. Evoluter, Fruta, Atributo XP Booster, Jump Booster, né? Pra File Ice, né? Que é a bombinha pra File. A Ares, né? Que é a pedrinha pra gente poder subir o número de roletagens, né? Que a gente pode fazer no equipamento. A ADPS, a Incrível Pedra de Poder Digital, que ela aumenta 10% a força digital do nosso equipamento. Food, os boosts de 2 horas, né? Tanto de XP, ataque, HP e DS. Chipset e os equipamentos, tá? Aí tem a cela e o selo também. O que eu mais viso pra poder fazer aqui realmente pra mim, Seria as Ares, as ADPS. Claro que buff a gente não recusa nem food, né? Mas os melhores mesmos pra você poder um farm de teras, né? Seria a questão de Ares, ADPS, os equipamentos, né? No caso seria os brilhantes, né? Tanto do anel quanto do colar. E os selos, né? Então é mais ou menos o que a gente visa ao fazer pra poder tentar farmar, né? Mas que seria o farm principal dessa DG. Infelizmente eu não consegui achar a explicação pra cada boss, tá? Perfeitamente. Eu só achei da hard. Então tudo que você tem que ficar atento realmente com isso É que círculo pequeno você junta, Círculo grande você se afasta, tá? Na hora de você poder realizar a DG. A gente fez meio que poder demonstrar, Mas na hora a gente ficou meio corrido pra poder explicar. Eu não consigo explicar com mais calma, né? Mas resumidamente seria isso, tá? Círculo pequeno você junta, Todo mundo fica dentro do círculo junto pra distribuir o dano, né? Pra dividir o dano entre o número de jogadores dentro desse círculo. Por isso que todo mundo tem que juntar. Círculo grande você se afasta. E no caso do Shonwon, que é a tartaruga, O círculo gigantesco mesmo se você vai pra longe Com o seu Digimon que ele vai fazer a posse de veneno. Aí o veneno fica onde você tá E depois você sai e deixa o veneno lá, tá? Então eu vou dar exemplo ficando melhor pra vocês agora Com a DG, tá? Que vai estar passando pra vocês. Então espero ajudar vocês mesmo. Fiquem com o vídeo e... Tui. Bom, galera. No vídeo de hoje é pra poder ensinar, né? A questão da... Da EDG. Como você faz ela. Uma DG mais voltada pra galera que tá começando agora no game. Que seja iniciante, né? Os requisitos pra ela seria você ter mais de 16k de HP. Você ter a parada de uma jogadores, né? Vai ser mais vantajoso pra você poder fazer. E que ela seja nível 100+. Se você clonar também vai facilitar pra você. E você tem que fechar uma PTzinha. Eu vou fubufar aqui. Só pra poder fazer ela aqui. E eu tô fazendo com o Digimonzinho meu aqui. Que até que ele é bonzinho pra fazer essa DG, tá? E é de boa. Os meninos aqui estão com o Digimon também. Eles estão indo com Mega e uma BM. No caso aqui a gente tá fazendo porque a conta nossa Por se tratar de equipamento de selo dá pra fazer. Então a gente puxou um Digimon mais meme aqui pra brincar. Só pra poder demonstrar como funciona a mecânica dela, tá? Então vamos começar aqui. Vamos fazer o que a gente pode ir. O que a gente vai fazer? Aqui pra levar a skill. A gente vai ficar tudo dentro do mesmo círculo, tá? A gente vai batendo. Aqui não tem muito segredo não. Aqui o motivo de você ter mais de 16k de HP. Aí você também pode essa skill aqui dela, tá? Porque ele faz um círculo pequeno em você. Que todo mundo tem que ficar dentro desse círculo Pra dividir o dano pelo número de pessoas dentro dele, tá? Então você tem 4 pessoas, vai dividir por 4. Você tem 3, dividir por 3. E aí todo mundo é do círculo. E o dano vai ser dividido. Ó lá, tá vendo? Então a gente tenta recuperar a vida aí. Ó, tamo dando esse círculo de novo. Que beleza. O type quase foi ali também. Então tem que tomar cuidado com essa parada da skill, tá? Pra você ficar dentro dela Justamente pra poder dividir. Porque se não dividir, você vai tomar um dano muito absurdo Que seria o de 16k lá. Então a gente vai indo. Aqui no marim, qual que é o segredo dele, tá? Se você for o tanque, o que tiver dando mais dano Você tenta puxar o bicho pra mais próximo da parede aqui. Porque aqui meio que você vai esquivar Como uma forma de cruz, ó. Tá vindo pra cá? Ele não veio. Então aqui tem que tomar muito cuidado Pra gente poder esquivar e ninguém ficar dentro do círculo. Porque aqui é meio que assim, ó. Círculo pequeno junta, círculo grande, a gente se afasta. Então do marim é a mesma coisa. Deixa eu ver, ó. Ó, fez o círculo grande. Aí a pessoa se afasta, ó. A pessoa que for marcada, ela sai. A gente foi meio que nos 50%. Agora nos 40%. Aí que saiu o Luxus também. E o próximo vai fazer de 3, né? Ficar 3 pessoas pra poder ir. Aí que meio que eu posso ficar parado porque eu sou o tanque. O tanque não precisa se mexer. Aqui a gente tomou porque a gente não conseguiu sair. A gente ficou preso no SB. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que sair, entendeu? O que acontece? Se você não sair da SB, entendeu? Se todo mundo ficar junto, pode ser que você tá me dando junto com a pessoa. Então vai somar o dano. Então ele não divide. Então nesse círculo grande é muito bom que você se afaste, tá? Então toma muito cuidado pra utilizar o SB. E nesse caso, caso você seja o tanque, só você usa o SB e outra pessoa não utiliza. Pra poder sair realmente dele. Essa mini tartaruga aqui a gente esquipa o mais rápido possível. Sim, mata ela o mais rápido possível. Matou. Beleza. Ele vai liberar o portão pra gente poder subir. Então a gente vai subir. Nesse cachoeirinho aqui. E esse boss aqui ele tem umas... Uns 3 modelos de skill, né? Seria uma pequenininha que a gente tem que juntar. A grande aqui que seria meio que uma poça de veneno também. Que a gente tenta ir mais pra longe. Pra deixar essa poça de veneno mais distante da gente possível. E tem um que ele sumona os marinhos de irmãozinho. Então aqui a gente tem que tomar cuidado nisso também. Então você tem que estar muito atento às marcas, né? E tem uma outra grande também que você acaba levando sozinho, tá? Ó, fez duas grandes. Os meninos vão tomar as duas. Hum, tomei um pouquinho. Essa aí como é grande tem que se afastar, tá? Vocês não ficam perto. Não fica próximo. Tem que se afastar mesmo. Ó, fez a pequenininha. A gente junta, ó. Aí dividiu o dano. Aquela ali é de veneno, ó. A grande de veneno. Mais uma de veneno. Ela leva pra longe. Pra não ficar tomando danos em sequência, né? Passamos. Então aqui ela é bem tranquila de se fazer, tá? Só tem que ficar atento realmente às mecânicas. O requisito aqui é bem simples mesmo. Tipo, igual. A gente tá aqui, ó. Nível 100, mais, tá ligado? E teus 16k mais de HP. Vai te ajudar mais nessa questão também, tá? Então fica bem atento a essa parada de teus HP. Que venha de uma joga. Isso aqui é muito viável pra iniciantes também. Venha com uma joga. Você vai ser bem mais tranquilo de você fazer também. Porque você vai vir com um jumbi mais forte. Mais preparado pra isso. Que não seja nível 100 mais. Se você clonar vai ser melhor também. Se você transcender, melhor ainda que você vai conseguir clonar o HP, tá? No caso do metagomãozinho aqui. Esse aqui é o status dele. Eu clonei até o 3 perfeito só, tá? Do HP, do CT, do ataque, do bloc, DV. Foi com umas re-ND que eu tinha ali. Clonei um pouquinho ali. E deu pra brincar, tá? A gente fez só ver a questão da DG. Tem que a gente tomou dano assim. Mas ninguém morreu. Isso que importa. E a gente ganhou umas caixinhas aqui, ó. A gente pode abrir as caixinhas. Aprei um chipset de CT. Agora você pode pegar buff. Esses buffs aqui, ó. Pode pegar esses buffs aqui de graça do desafio. Você pode pegar equipamento. Você pode pegar selo. Você pode pegar a questão dos chipsets. Igual aconteceu ali. Pegar XP. Então fiquem bem atentos a essa questão aí. Espero ajudar vocês aí com a questão da DG, tá? Se você gostou do seu gostei. Se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tá tudo bem. Pode deixar o like. Meus comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar. Fechou? Então é isso aí. Tamo junto de mais. E fui! Tchau! 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 Tchau!